Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não sejam de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, pessoal! No Hashtag Costurando de hoje, vamos costurar o molde que aprendemos no vídeo anterior, que se trata do macacão para Barbie Socialite, tá? Então, aqui estão as partes do nosso molde, certo? E o tecido que vamos usar é um tactel laranja. Por que a gente vai usar tactel? Porque tactel é um tecido 100% poliéster, que descia, mas que a gente resolve esse problema de descer a página queimando a borda de todas as partes do nosso molde, tá? Então, para arriscar nesse tecido, sugerimos que você use lápis grafite. Ele vai arriscar bem aqui, ó, no tecido. Não vai manchar a sua roupa e nem vai manchar a sua boneca, tá bom? Então, pessoal, aqui nós temos todas as partes do nosso molde desenhadas, lado direito e lado esquerdo, tá vendo? Recortadas e queimadas. A gente já queimou a borda para não ficar desfiando. Só para vocês terem uma ideia do nosso molde, já que tem muita gente novata no nosso canal, a gente não deixa margem para costura. Por quê? Porque a margem já foi inclusa no desenho do molde, tá? Aqui eu tenho uma margem de meio centímetro. Se eu quiser uma margem maior que meio centímetro, eu vou ter que acrescentar no molde mais meio centímetro, tá? Então, ó, tá todo mundo desenhado e recortado exatamente como está no desenho do molde, tá? Ó aqui, ó. Tá vendo, minha gente? Não tem sobra. Eu deixei aqui umas partes não recortadas do corpo, porque isso vai facilitar na hora da gente costurar o acabamento. Mas, depois que a gente costurar o acabamento, a gente vai recortar isso aqui, ó. Isso não vai ficar, tá bom? Aqui, ó. Vou tirar uma banda aqui para vocês verem aqui bem direitinho. Aqui, ó, a gente só fez isso aqui, ó. Levantou e desenhou o bolsinho. Tá vendo? Também não recortamos o bolsinho para facilitar a nossa vida na hora de fazer o acabamento. E aqui, ó, a gente fez uma marquinha que é para lembrar a gente que a fenda vai... A gente vai fechar a lateral somente até aqui, tá? Tem aqui os acabamentos do bolso, que é esse pedaço aqui, ó. Vou colocar em cima para vocês verem, ó. Exatamente como a gente colocou no desenho do molde, tá? Então, não precisa deixar sobra para costura. A não ser que você não consiga costurar somente com os meio centímetro que a gente já incluiu no desenho do molde, tá? Além das partes de tecido aqui do nosso molde, ainda vamos precisar de dois pedacinhos desse aqui, ó, para o acabamento dos bolsinhos, tá? E vamos precisar de um pedaço de TNT generoso para a gente costurar o acabamento da parte de cima do nosso corpo. Como eu não tenho TNT laranja, eu vou usar o vermelho mesmo, tá bom? Então, pessoal, vamos começar com a parte de cima do nosso molde. Aí, aqui, ó, vou posicionar o meu tecido no TNT, tá? Se você quiser economizar TNT, você ajeita bem direitinho, tá bom? É... Prende uma parte aqui, ó, para que não saia do lugar. E vamos costurar exatamente na linha do desenho. Vamos começar daqui, ó, costurar essa parte todinha aqui e terminar aqui, tá? Depois, a gente vem, corta isso tudinho e passa o TNT que tá no lado correto do tecido para o lado avesso, tá bom? Vamos lá na máquina. Bom, aqui na máquina eu tenho linha laranja, na mesma cor do meu tecido de tactel, né? Vou posicionar aqui, ó, o começo da minha costura. Vou usar o ponto reto número 1 para que fique bem costuradinho, não descosture com facilidade. Pronto, minha gente, ó. Aqui atrás dá para vocês verem bem direitinho, né? A nossa costura e aqui na frente tá costurado. Agora, a gente vai cortar o excesso de TNT com tecido e tudo aqui, ó. Bem próximo da nossa costura, tá? Agora, a gente vai passar o nosso TNT que tá aqui atrás, para o lado da frente, assim, ó. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um alinhavo e depois uma costura de pés de ponto aqui. Eu vou alinhavar para me dar mais segurança na hora de costurar na máquina. Mas, se você já puder fazer essa costura sem precisar alinhavar, também dá certo. Música Agora, vamos fazer a nossa costura de pés de ponto em toda a volta. Aqui na máquina, eu vou usar o ponto reto número 2 para fazer essa costura de pés de ponto. E vou tentar costurar o mais próximo da minha borda possível, tá? Aqui na máquina, eu vou usar o ponto reto número 3 para fazer essa costura de pés de ponto. Vou tirar o meu alinhavo. E vou agora cortar o excesso de TNT no meu molde. Aí, eu venho aqui, ó. Vou cortar um pouquinho enviesado aqui. Porque eu quero que esse TNT sirva de apoio para mim na hora de eu costurar o meu colchete de pressão. Pronto. Agora, a gente vai costurar o acabamento do bracinho aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui o resto do meu TNT. E vou fazer uma costura da mesma forma que eu costurei aqui. Eu vou costurar aqui, ó. Costura ponto reto número 1 exatamente na linha do desenho. Pronto. Vamos cortar o excesso de TNT agora. Juntamente com o excesso de tecido, tá? Tá vendo? Agora aqui, eu vou passar de novo o TNT para o lado avesso e alinhavar, né? Pronto. Agora, vamos fazer a costura de pés ponto. Ponto reto número 2 aqui. Pronto, minha gente. Ó como ficou. Vamos tirar o alinhavo. E cortar o excesso de TNT. De novo. Agora, a gente vai costurar as pinças. A pinça é bem mais fácil de costurar, porque a gente vai costurar de dentro, de cima para baixo. Tá? Eu vou prender aqui com o alfinete para ficar mais fácil. Mas, eu vou encostar a minha agulha bem aqui no finalzinho do desenho da minha pinça. E vou puxar a costura para o final. Aqui na máquina, eu vou usar o ponto reto número 1 para que a minha pinça não descosture fácil. Vou colocar a minha agulha no buraco, né? E encostar o meu tecido, o desenho, exatamente ali na minha agulha, tá? Baixo o calcador. E agora, vou costurar ponto reto número 1. Olha como ficou a nossa costura. Aqui, ó, não bateu no desenho. Mas, não tem problema, tá, minha gente? O importante é que aqui no finalzinho, a pinça tenha 1 cm. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Nem vou usar o alfinete, para vocês verem melhor. Encosto o meu desenho lá na agulha, baixo o calcador e desço costurando. Aqui, aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Aí, o que a gente pode fazer? A gente vai medir as duas para ver se está certinho. Porque o importante é aqui, não é nem tanto aqui no finalzinho da pinça. É mais no começo. Vamos aproveitar para fazer essa pinça aqui também, que seria uma costura de lateral, né? Aí, eu vou pegar bem aqui, ó, no meu acabamento, para fazer essa costura. Eu venho aqui, ó, bem no meu acabamentozinho, porque é uma costura de cima até embaixo, tá? Olha aqui. Como ficou. Pronto, ó. A parte de cima já está praticamente pronta. Vamos agora fechar aqui, ó, nessa lateral. Aí, eu vou pegar aqui, ó, o meu alfinete, para me ajudar com essa costura. Eu vou prender bem distante da minha borda. E vou levar na máquina e fazer uma costura aqui de meio centímetro, mais ou menos, da borda para dentro, usando o ponto reto número um. Olha aqui. Essa aqui seguiu certinho, de meio centímetro. Já esse ladinho aqui, ó, ele comeu um pouquinho mais. As margens de erro do nosso molde, tá, minha gente? Isso aqui a gente corta sem problema nenhum. Se o seu não sobrar, também tá bom, tá? Isso aqui é aquela situação, não tudo é perfeito, né? Sempre a gente tem uma margem de erro. Então, essa aqui é a nossa margem de erro nesse desenho aqui, tá bom? Ó, todo certinho. Agora, a gente vai reservar e vamos costurar a parte de baixo. Agora, vamos costurar os acabamentos da parte da frente da nossa calça. Tá? Pronto. Vamos começar com o TNT. Você vai colocar o TNT do lado correto do tecido, assim. Vai prender com o alfinete para não sair do lugar, né? E vai costurar exatamente na linha do desenho aqui do bolsinho, tá? Aqui na máquina, eu vou usar o ponto reto número um para fazer essa costura. Olha aqui como ficou. Agora, a gente vai cortar esse excesso do bolsinho aqui com tecido e tudo bem próximo da nossa costura. E vamos passar o TNT para o lado correto do tecido, que é o lado avesso, tá? Ó, vai ficar assim. Eu vou fazer uma alinhava aqui, mas geralmente eu costumo prender com o alfinete uma ponta e levar a outra para a máquina, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente alinhava. Para quem não tem muita prática com o alfinete, nem com essa parte dos bolsinhos, é sempre bom a gente alinhavar essas partes pequenininhas aqui, tá? Alinhavado, agora eu vou fazer a costura de pés ponto. Eu encosto aqui na minha agulha, baixo o calcador. Vou usar o ponto reto número dois. Pronto, ó, aqui como ficou. Vamos tirar o alinhavo. Vamos aproveitar para pregar uma das partes internas do nosso bolsinho, tá? Então, é essa aqui, ó. Eu vou dar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Eu vou usar a linha verde mesmo. Pronto, tá vendo? Agora aqui, eu vou aproveitar para fechar o meu bolsinho, tá? Só toma cuidado para não costurar a parte da calça. Eu vou usar o ponto reto número dois mesmo. Pronto, minha gente, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó. A mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado da nossa calça, tá? Pronto, minha gente, olha, os dois estão concluídos, tá? Agora a gente vai costurar as partes de trás. Mas, antes da gente costurar essa parte com essa aqui, a gente vai primeiro costurar as pinças, tá? E a costura da pinça é igualzinha a gente fez na parte superior da roupinha. A gente encosta a agulha aqui, ó, no finalzinho da pinça e costura o resto. Para essa costura, a gente usa o ponto reto número um. Pronto, os dois agora estão costurados. Vamos agora pregar a parte da frente na parte de trás, certo? Então, eu vou emborcar aqui, ó, e vou costurar esse pedaço aqui com esse daqui, assim. Certo? Vamos costurar daqui, ó, desde essa pontinha aqui até esse marcozinho aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, com o alfinete para eu saber que eu tenho que costurar até aqui, tá? Se eu for começar daqui para lá, tem que ser pelo marco. E se eu for começar de lá para cá, tem que ser pelo marco também, tá bom? Então, vamos levar lá na máquina para a gente costurar. Pronto. Aqui na máquina eu vou usar o ponto reto número um, aproximadamente meio centímetro. Vou alargar só um pouquinho aqui para eu poder ter margem para fazer o acabamento das minhas partes internas da minha pinça, tá? Então, eu vou começar aqui ralinho. Pronto, ó. Percebam como eu costurei. Bem pouquinho. Quando chegou aqui, ó, eu alarguei um pouquinho aqui, tá? No finalzinho da minha costura, tá bom? Mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado. Pronto, minha gente. Aqui a gente vai passar ferro. Isso aqui, tá? Porque a gente não vai fazer costura de pés ponto aqui. A gente só vai fazer a bainha aqui, tá? Então, ó, vai ficar assim, abuticadinho, tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse para o lado de cá, passar ferro. E esse para o lado de lá e passar ferro também. A mesma coisa eu vou fazer com o outro. Cuidado para o ferro não estar muito quente, né? Para não derreter o seu tecido. Ó, como vai ficar aqui, ó. Agora aqui a gente faz uma costura de pés ponto, né? Dando uma volta aqui para a gente prender a nossa pinça no lugar. Eu vou fazer aqui nesse outro também. É aqui na máquina. A gente vai pelo lado correto do tecido fazer esse pés ponto, tá? Eu vou fazer ele bem próximo da minha margenzinha para ficar bonitinho. E vou usar o ponto reto número dois. Quando chegar aqui, a gente para a agulha. E atravessa ela para o lado de cá, assim ainda. Baixa o calcador. Ó, já chegamos do outro lado. Levantamos. Dando a volta. E vamos terminar aqui embaixo. Pronto, ó. Como ficou nossa costura. Ó, o outro lado. Mesma coisa a gente vai fazer para o outro lado. Eu vou mostrar para vocês aqui do mesmo jeito. Pronto. pronto aos dois agora a gente vai costurar os dois pedaços aqui ó vou colocar esse de frente para esse daqui e a gente vai fazer essa costura aqui ó ponto reto número um para que não se descostura e fácil tá eu vou prender aqui com alfinete para não sair do lugar pronto aqui a gente não vai fazer costura de pés ponto não tá a gente não vai fazer desenho de beguilha não tá vamos agora pregar a parte de cima do nosso macacão aí o que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui ó parte de cima da nossa blusinha eu quero acertar essas pinças aqui essas costuras que exatamente com as laterais aqui ó vou prender com alfinete para ficar mais fácil para mim a minha beguilha tem que ficar no meio certinho das pinças né então deixa eu medir as pinças aqui e agora eu venho aqui ó no meio da minha calça tá assim pronto agora eu vou fazer uma costura de alinhavo né aprender tudo no lugar e não me estressar na hora de eu costurar na máquina eu vou costurar bem aqui na beiradinha porque eu não tenho interesse em tirar esse e é que eu não tenho interesse em que eu não tenho interesse em saber se alinhavo não não e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Da calça Aí eu tenho que costurar essa perna até aqui E essa outra perna até aqui, tá? Vou fazer assim a costura Se você quiser, você pode alinhavar essas partes aqui da sua calça, tá bom, minha gente? Mas a gente não vai alinhavar, não A gente vai fazer assim, sim, alinhava o mesmo Vou gastar aproximadamente meio centímetro de costura, né? Ponto reto número um Pronto Ó, como ficou a nossa costura Pronto Agora a gente vai passar a ferro aqui pra gente abanhar, né? Bom, agora aqui a gente vai tirar primeiro do avesso, né? Deixa eu cortar aqui uma partezinha aqui do fundo Pra não gerar bolo quando a Barbie for vestir Então eu vou dar uns picotes aqui, ó Nessa partezinha aqui, ó Do fundo Uns picotezinho bem próximo da costura, tá? Só toma cuidado pra não cortar a costura Você achar que ficou muita costura aqui Você pode cortar mais e queimar, tá, minha gente? Sem problema nenhum Faz isso antes de você fazer a bainha aqui, tá? Agora aqui a gente vai fazer a bainha da nossa roupa, tá bom? Então eu vou dobrar uma perna aqui pra dentro Tá? Vou fazer isso aqui assim, ó E vou dobrar Vou dobrar generosamente em um centímetro aqui Aproximadamente Porque, ó Como vocês podem ver Esse lado aqui tá um pouquinho aleijado, tá vendo? Eu vou dar uma acertadazinha aqui E vou fazer essa costura aqui Eu vou passar Eu vou passar uma linha avuzinho Porque fica mais fácil pra mim costurar na máquina, tá bom? Pronto O primeiro sempre é o mais fácil O negócio é acertar o segundo igual o primeiro Assim É aqui, ó A gente vem com isso aqui E dobra do mesmo jeito, tá? E dobra do mesmo aqui Tchau, tchau. Quem vai vestir essa calça é a minha Barbie Curvy Celeste. É Celeste quem vai vestir essa calça, esse macacão. E eu já sei que essa bainha é ideal pra ela. Aí, aqui na máquina, vamos usar o ponto reto número 2 no lado correto do tecido, tá vendo? Então, eu venho aqui, ó, e começo a costurar. Pronto, ó, como ficou minha costura. Aqui eu vou remover meu alinhavo. Vamos passar a ferro pra gente poder provar na nossa Barbie já passadinha uma ferro, tá? O segredo dessas roupas é passar a ferro. E aí Tchau, tchau. 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 Aqui do lado, a perninha dela aparecendo, tá vendo, ó? Tchau, tchau. Ele vai ficar mais ou menos aqui assim. Tchau, tchau. Aí, aqui a gente faz isso aqui assim, ó, pra ele não ficar mostrando a costura dele, né? Aí, eu venho aqui e dou uns pontinhos só pra ele ficar no lugar. E aí, aqui a gente vem... Aperta bem e marca onde a gente vai colocar o cochete fêmea aqui, ó, e o outro bem aqui, tá? Aí, como eu já marquei onde eu vou costurar, eu vou tirar dela, porque vai ficar mais fácil pra mim costurar, tá bom? Esse lado aqui, eu não preciso me preocupar em fazer acabamento, porque ele vai ficar do lado de dentro da roupinha, tá? E aí, eu vou tirar da roupinha. Aí, o que a gente vai fazer aqui pra ela ficar bonitona nessa calça? A gente vai colocar sapatos altíssimos. Eu vou pegar um laranja aqui, ó, um vermelho. Eu tenho preto também, tá? Acho que eu vou botar o preto. E ele vai ficar assim, ó, semi-cobertinho pela calça, tá? A ideia é essa. Além da Barbie feita para mexer, a Barbie não articulada, curve, também pode usar o mesmo macacão. Então, aqui, ó, um verdinho, essa aqui tá usando o saltinho levemente inclinado, porque o pezinho dela é duro, tá vendo? Aí, ela não vai calçar um super alto, como esse aqui. Diferença enorme, né? É só você decidir qual boneca vai calçar, vai vestir a roupa e você vai e faz a bainha de acordo com o tamanho das perninhas dela. Dá pra você usar com cinto, como dá pra usar sem cinto, tá bom? Nessa aqui, a gente vai botar esse cintozinho aqui, ó, pra combinar com o sapatinho dourado dela. Nessa aqui, a gente vai botar esse cintozinho aqui, ó, pra combinar com o sapatinho dourado dela. Nessa aqui, ó, pra combinar com o sapatinho dourado dela. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!